Fala galera! Beleza? Aqui é o Léo e galera tô trazendo pra vocês mais uma vez, depois de muito tempo, Call of Duty Infinity Warfare, beleza? E eu quero ver se a gente consegue voltar na ativa jogando com vocês, beleza? Então bora lá, vamos ver como que a gente se sai e espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, que isso ajuda bastante a canal crescer, beleza? Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. A gente tá chegando a 50 mil inscritos no canal, uma marca muito grande pra gente. E vamos chegar logo logo, se tudo der certo também, beleza? Então bora lá, já levamos um kill aqui, mas levamos outro. E se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo, alguma outra coisa, vocês deixem aí nos comentários também. Alguma sugestão, algum outro jogo, o que for. Vou tentar trazer pra vocês Resident Evil 7 também, não vou garantir. E vídeos de Rainbow Six vão começar a sair no canal também. Pra quem curte Rainbow Six, vai sair aí no canal finalmente. Estou confiante que eu consigo jogar com os moleques agora, beleza? Então vamos lá, tamo 4 barra 3, tamo ganhando a partida, mas tamo horrível. Independente do tempo que eu tava jogando, deixei de jogar na verdade, né? Então tem que melhorar bastante. E deve ser porque eu acostumei a jogar Rainbow Six, mas, enfim, isso não justifica muita coisa pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Eu não curto muito usar granada, mas tem alguns momentos que ajuda bastante. E esse é o momento que eu tô precisando de granada. UAV no stand-by. Atenção de Scarab active. Otaio. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tem um maluco aqui, mano. Se o maluco não levar, eu levo, hein? Cadê? Vou. Meu Deus, o time inteiro tá ali, mano. Caraca. Vamos ver. Um entrou ali, mas eu não vou arriscar. Galera, nem tô camperando, hein? Nem tô camperando, na real. Só tô sendo tático aqui. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê os caras? Opa, um ali embaixo. Opa, vai em cima. Agachou. Levou. Boa. O time inteiro ali, ó. O time inteiro tá ali, ó. Caraca. Ó, um lá em cima. Vamos ver se vai aparecer cabecinha ali. Não. Não vai. Caramba, mano. Não tá indo. O cara tá vivo ali, mano. Para. Que mentira é essa? Ou eu que tô vendo coisas também, né? Pode ser. Eita. Caramba, eu devia ter adicionado a arma especial. Payload. Meu Deus, cadê os caras? Um ali já deu a volta. Outro tá vindo por aqui, eu acho. Não. Cadê os caras, mano? Morreu. Puta, se eu tomar aqui, eu já perco o bagulho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cadê os caras? Os caras tão se escondendo pelo jeito, hein? Ih, os caras virou o mapa ali do jogo. Cego, quase erra. Não se tudo bem. Ih, tomei no brilho. Trocar de arma aqui. Pegar uma outra. Usar aqui o Skulled Trick. Espero que seja algo bom. Não quero que seja uma merda. Mas, com certeza, como não tem ninguém por perto, vai ser alguma coisa bem bosta. Mas, quem sabe. É, dessa vez não. Olha lá. Quando chega um razoável, os caras ficam perto. Não sei porquê. Os caras parecem que pre-sente. Sacar aqui. Vamos ver se vai resolver. Será que eu levo pelo menos um? Levei. Levei mais ou menos. É, eu acho que foi assistência ou eu levei um mesmo. Cadê? 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 Opa. Vacilão, vacilão, vacilão. Vacilão, vacilão. Tomei. Pelo menos levei. Pelo menos levei. 17 barra 8. Tamo jogando bem. Tamo ganhando. Começamos bem a partida aqui de COD, hein? Ainda bem, galera. Ainda bem. Ele vai falar. Pô, o cara só morre, mano. Brincadeira. Carregar aqui. Rapidão. Dar um... Um deslize de leve. Opa. Tem um maluco ali em cima. Embaixo. Aí vai me ferrar porque eu vou morrer desse jeito. Não. Deu certo. Deu certo. Deslize de levei. Vacilão pelas costas. Carregar aqui. Rapidinho. Vamos lá em cima. Tá de sniper. Tá. Tá de sniper. Desse jeito aqui não vai dar muito certo. Eita. É. Não tinha nem como. Pô, o cara tava ali atrás de mim e nem me ajudou do meu time. Sacanagem, hein? Espero que tenha matado, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Cadê os caras? Tem um sniper aqui. Tá com a granada aqui. Vim por trás aqui. O vacilão já vai tá me esperando. Mas se eu morrer, fudeu. Morri. Droga. Vamos lá. 20 barra 10. Tamo bem. Mas dá pra melhorar. Pô, tem que pegar uma arma mais precisa. Não, na mão não, cara. Você é louco? Tá louco? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Tão ganhando. Tô indo assim pra melhor, hein? Tô indo assim pra melhor. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Beleza. Cadê os caras, mano? Porra. Caraca, o cara não deu 50 tiros na cara e não me matou. Sacanagem, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 66, os cara tá encostando. 61. Não vamos deixar os cara virar, não, galera. Não vamos deixar os cara virar, não. Puxa não assim pra melhor. Vamos lá. Os cara camperando já. Os cara não tão aguentando, pelo jeito. Ih, essa arma que é uma foda. Se o cara me vê, eu tomei... No brioco. Ó, os cara tá tudo camperando, mano. Os cara camperando não quebra, né? E os cara vira fácil. Ó, os cara camperando. Os cara consegue pegar a gente facinho, facinho, mano. Sai dali, rapaz. Ó, outro batulão. Isso aí, mano. Vamos aí, time. Vamos aí, caralho. Se dá pra pegar aqui o maluco. Meu Deus. O cara tá ali, tá muito longe. Não vai dar pra matar assim, não. 76. Bora, time. Bora, mano. Bora. Vamos usar aqui o Scourge Trick. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá. Não vai camperar não, sapato. Double Kill. Tinha levado um. O outro camperando aqui. Beleza. Vamos que vamos. Caraca, camper. Camper. 29 barra 15. Morremos pra caramba, mas tá de boa. O importante é ficar com bastante positivo e pouco negativo, mas tranquilo. Dá pra ter feito menos. Algumas coisas foram de bobeira. Mas tranquilo, tranquilo. O importante é que a gente também ganha aqui na partida. Vamos lá, vamos lá. Cadê os caras? Opa. Caraca, Leonardo. Você é muito cego, mano. Aí você vacila, hein, Leonardo. Caraca, velho. Opa. Não. Não. Nossa, tem uma quadrilha aqui, mano. Rapaz, rapaz. 90, 90, galera. 91. Falta 9. Falta 9. Falta 9. Agora vai faltar 8. Ó, mais um. Não vi. Tinha dois ali em cima. Não vi. Mas tranquilo, tranquilo. Bora que a gente consegue. Que partida, hein, galera. Que partida. Meu Deus do céu. Meu Deus. Oh, caramba. Deslizou, mas a gente tinha acertado um pouquinho. Vai dar assistência. Mano leve. Ih. Aí ferra, hein. Aí ferra, hein. Falta 3. Falta 3. Falta 3. O inimigo tem um padrão. O inimigo tem um padrão. Caramba. Falta 2. Bora aí, galera. Bora, bora, bora. Meu Deus, mano. Falta só mais um. Aê. Caraca. Finalmente. Que isso. 31 barra 19. Jogamos bem. Jogamos bem. Morri bastante de bobeira, mas jogamos bem. Ó, levou 2 ainda. Aí sim, mano. Isso aí, isso aí, isso aí. Primeirão. Isso aí. Galera, então vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever. Que isso ajuda bastante ao canal a crescer. E compartilha com os amigos também esse vídeo e os outros também. Beleza, galera? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!